Gente do céu, não quis matar por causa de raiva, se ela tem raiva da irmã e mata a irmã, o que é que ela não vai fazer com as outras pessoas, né? Quer dizer, o conceito de família tá indo pro ralo, né? Falta aí Deus do coração dessas pessoas, falta bem-estar a gente, né? Porque tá em raiva, mata a irmã e depois diz que não quer matar a irmã, pelo amor de Deus. Agora vamos falar dos problemas de nossa cidade e um dos maiores problemas, claro, é a falta de banheiros públicos. E para saber como está essa situação, o repórter do hoje em dia, Ed Oliveira, ele percorreu os principais pontos da nossa capital e viu de perto o que o povo está sofrendo. Cadê o Ed Oliveira? Principalmente o bicho tá pegando na Lapa. E o Ed foi lá conferir de perto. Cadê você, Ed? Olha, eu aqui mais um aí pra falar de problema. Que problema? Eu estou aqui na estação da Lapa, onde tudo está resolvido. Lembra? Aquela escada rolante que o pessoal parou. Continua do mesmo jeito, parada. Ninguém transita, nem pra cima, nem pra baixo. Mas, vamos esquecer esses problemas e vamos esquecer tudo que está acontecendo na nossa grande Salvador? Tá tudo, quer dizer, praticamente não funcionando. Como, por exemplo, ligaram dizendo que é pra vir aqui a estação da Lapa dizer que o banheiro sanitário não está funcionando. Será que isso é verdade? Ô, garoto, estamos aqui perguntando com essa pança, não me lembro se o senhor já foi no banheiro hoje. Já fui no banheiro. Você já foi no banheiro hoje? Já fui no banheiro. Olha, me diz uma coisa. Na estação da Lapa me disseram que os banheiros naquela estação da Lapa estão cheirosos. Todos eles cheiram... É fedendo igual a carniça, amigo. Como assim, rapaz? É fedendo se não tem ninguém limpa direito. Mas como é que tu vai fazer com essa barriga cheia de resíduos? Como é que você vai depositar a sua situação lá se o banheiro não estiver legal? Se ainda não tem outro lugar, vai fazer o quê? Por exemplo, quando você chega na estação da Lapa, não tem o banheiro que você necessita, tá apertado, se vira como? Eu vou no shopping. Não. Fazendo no quê? No meio do shopping? Não, no banheiro do shopping. Ah, sim, claro. Me assustou. Porque eu pensei que o senhor fosse fazer aí pelos corredores do shopping. Eu vejo lá, é chão molhado, papel pelo chão, é tudo melado, tudo molhado. O banheiro público aqui da estação da Lapa é bom? Horrível. Porque é horrível, rapaz. Com certeza. Tu já foi? Já. Tem certeza? Estou pensando em... Qual foi que você foi fazer no banheiro da Lapa? Um ou dois? O número um. O número um que seria? Xixi. Aqui nós vamos entrar aí, faz favor. Vamos entrar aqui agora. Rapaz, não é por nada não. Agora aqui, minha, pelo amor do bapho. Ali o negócio é bom, mas aqui. Mas olha, vamos entrar aqui pra saber porque agora tem tudo banheiro. De cara você vê que o banheiro é limpo. Agora segura aí, meu irmão, na palavra só pra gente não atrapalhar. Vamos descendo aqui, ó. Aqui, de cara nós temos aqui os xixizores. Uma palavra mais delicada, os mijadores. Aqui, pelo jeito, você vê água contínua. Só que não existe nada que pode estar continuamente, né, desinfetando. Mas existe uma preocupação nessa estação. Aqui tem um papel. Eu não tô conseguindo falar que o cheiro de amoníquo tá forte. Bom, nesse exato momento, me deu uma vontade de ir no banheiro. Mas não vou aqui. Eu seguro e vou na minha casa. Fui. Pois é, que situação. Por isso que tem gente que segura, 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 só utiliza o banheiro de casa. Agora a gente vai voltar a falar de violência.